Olha, isso aqui ó, nós temos que entender. Olha, isso aqui ó, nós temos que entender. Olha, isso aqui ó, nós temos que entender. Olha, isso aqui ó. Olha, isso aqui ó, nós temos que entender. Olha, isso aqui ó. Olha, isso aqui ó, nós temos que entender. Olha, isso aqui ó, nós temos que entender. Olha, isso aqui ó.